Ok, Gutinho, estamos aqui então na sala de reuniões. Pode falar então o que você queria conversar com a gente. Alguma coisa importante? O que é? Eu acho que é, moço. Ele chamou meio que na urgência. Ô, Gutinho, o que é? Então, pessoal, sabe o que é o restaurante, né? Sim, sei. Ele tem um restaurante? Eu não lembro de não. Primeiro é só uma padaria. Ah, mas eu construí outra, né? Sim, então pode continuar, Gutinho. Então, eu tenho dois funcionários que meio que passam mal. Então você vai ter que me ajudar e trabalhar na minha lanchonete. Restaurante. Ah, não. Ah, Gutinho, peraí. Então a gente vai ter que largar todos os projetos. O progresso que a gente tá fazendo aqui na fábrica. Aqui no Chumelé, você pode trabalhar por um dia na lanchonete do Gutinho, no seu restaurante. Ah, nem isso. Você salvou pra mim, você nunca fez nada pra mim. O quê? A gente acabou de salvar do orelha. Ah, mas o orelha vai arrepentar isso. Eu vi que você ia arrepentar. Eu ia mesmo, né, Gutinho? Eu ia mesmo, hein? Eu ia, que eu ia. Até eu vi que a Marione e o orelha, eu vi que ia. Mas então, Gutinho, a gente recebe alguma coisa? Algum pagamento? Porque, sinceramente, se você paga os funcionários, nada mais justo pagar a gente por trabalhar durante um dia na sua fábrica. Na sua fábrica não. No seu restaurante. Ah, mas você pode ganhar reprise de dinheiro de graça. É dinheiro de graça, Gutinho? A gente pode comer pelo menos a comida do restaurante de graça? Ah, só arroz, feijão e a carne, tá bom. Ah, não. Eu tinha arroz, feijão e a carne não. Eu quero um sanduíche, né, moço? Sim, é verdade, eu também quero. Tá bom, tá bom. Então vamos lá, então. Ok, então beleza. Então, galera, esse episódio já começou um pouco conturbado. O Gutinho, enfim, faltou alguns funcionários no restaurante dele, a gente vai ter que ir lá ficar no lugar deles, né? Ai, que raiva. Eu não queria, Michael, sinceramente mesmo. Também queria, mas pelo Gutinho, né? O Gutinho é nosso amigão. Eu sou mesmo, hein? Ah, não. Às vezes eu fico triste, hein, Gutinho? Você é meio que fora de mais nós. Eu também acho isso, hein, Mike? Eu sinto exatamente isso, hein? O Gutinho, ele fica ali só... Eu acho que o Gutinho... Acho que a gente devia fazer uma coisa, Gutinho, hein? Qual? Que coisa? Ele tem que fazer o trabalho sujo às vezes, hein? Porque é sempre a gente que limpa a merda do Gutinho, literalmente. Literalmente, né? Tem vezes que ele consegue dar descarga no banheiro porque não tem braço, galera? Quem que vai lá? É eu e o Mike, né? Ah, só, mas você sabe a minha história, né? Como que eu perdi meu corpo, né? A gente sabe, enfim, pra você... É, mas você é burro também de usar seu poder inteiro pra gastar com Nitu, enfim? É. Gutinho é bobo mesmo. Então, Gutinho, qual o portal que você configurou aqui? Ah, eu fiz aqui do canto, ó. Aqui, então, ele tá configurado. É só a gente dar um pulo que a gente já entra diretamente no restaurante do Gutinho. Vai ser legal, galera, porque a gente nunca conheceu o restaurante do Gutinho. Por mais que a gente saiba que o Gutinho tem um restaurante, lanchonete, padaria, cafeteria, não sei muito bem que gênero entra... Tem tudo. Eu acho que tem até um aeroporto, Gutinho. É, meio que ele tem de tudo. A gente pode conhecer um pouco o lugar e trabalhar lá, né, moço? Seja verdade. Vamos lá ajudar o Gutinho, então. Bora, vamos lá, então. Vai. Vai, 3, 2, 1, e vai. Vai. Ah! Eita, Gutinho. Rapaz. Eita, Mike, tem um Gutinho gigante ali em cima, uma estátua. Caraca. Cara, Gutinho. Vocês gostaram, né? Bonito, mas emocionante, né? Bonito mesmo, Gutinho. Como é que você tem dinheiro pra comprar esse negócio aqui? Ah, eu só fiz umas economias, mas... Caraca, Gutinho, o restaurante realmente me surpreendeu. Eu achei que ia ser um negócio no meio de um lugar super aleatório. Eu também. Mas é bonito e grande. Podemos entrar, Gutinho? Aí que tá, né? Vocês não vão ficar na mordomia, não. Vão atrapalhar, só. Porque eu tô uniforme. Uniforme? A gente tem que ser uniforme no nosso skin, uai. O Mike de... Não, eu sou. O Mike de camiseta verde. Você acha que é assim que funciona o meu ser, ainda não? Ih, Gutinho. O que você vai ter que fazer, Gutinho? Vai degustar esse uniforme aqui, ó. Ai, que droga. Pronto, Gutinho. Botão, uniforme do Gutinho. Nossa, que uniforme ridículo, hein? Que uniforme. Isso tá muito bonito, uai. Isso pode entrar aqui pra sempre, hein? Ah, Gutinho. Ah, Gutinho, é só uma vez na vida, Gutinho. Vai, o que você quer que a gente faça agora? Você vai entrar pra gente mostrar a fábrica? Eu não. Vocês viram lá dentro, só. Como assim, Gutinho? Não, vocês precisam mostrar pra gente o caminho, o restaurante. Vocês é esperto, vocês é inteligente, vocês aprendem, hein? Ai, Gutinho. Isso vai fazer o quê quando a gente estiver trabalhando sozinho lá? Não, tem que acertar umas contas ali. E aí, Gutinho. Acertar a conta com quem, Gutinho? Ah, você acha que é fácil controlar um trem desse? Tem que ser esperto. Ah, não, Gutinho. Eu vi que você é esperto com o Ori. Enfim, a gente vai cuidar do restaurante inteiro sozinho. Eu e o Mike. A gente não conhece nada. É isso. Eu não sei fazer um alfrito, Gutinho. Ah, você se vira aí, rapaz. Meu Deus. Moça, você não vai dar certo isso aqui, não. Não vai dar certo. Tchau, Gutinho. Vai embora. Toma que eu não volte também mesmo. Tchau, Zô. Tchau. Moça, vai caraquinho. Que restaurante do Gutinho. Nossa, Mike, você viu que lá... Eita, e que lá... Olha ali, que lá em cima, Mike. Rapaz, é um estátua gigante. Ih, rapaz. É um buraco negro, hein. Agora que eu entendi. Porque é tanta merda que o Gutinho faz, hein. Olha ali. Sim, rapaz. Rapaz, tchau, Gutinho. Ui, tô esperando o ônibus. Tem medo de cortar. O cara é um homem rico e imponente. Tem um restaurante de 15 andares. Eu espero o ônibus. Enfim, vamos vir aqui, ó. Olha aqui, tem uma vez aqui, ó. Parabéns. O aniversário de Pedrinho é no piso superior. Aproveite. Lanchonete, Gutinho. Agradece. Tchau. Tchau, Gutinho, tchau. Foi embora. Ih, foi embora mesmo. Enfim, vamos então entrar e já... Ó, seguinte, Mike. Vamos então passar sempre dando uma rodada aí. Perguntando pra eles o que eles querem. Enfim, se eles querem comer alguma coisa. Servidos. E depois a gente vai pra cozinha preparar uns negócios. A comida. Vamos conhecer, né, também, né? Que eu não sei de pessoas aqui, não. Vocês sabem. Vamos então. Então, opa, bom dia. Remus, bom? Que eu quero comprar neste lugar. Que fome estou. Que fome que estou. Quero mais sanduíche. Mas já tem dois na mão, homem. Tem dois na mão? Você quer colocar no bolso agora? Cadê o Gutinho, seu chefe? Ué, foi embora. Acabou de pegar o ônibus. Foi embora, hein. A gente tá comendo esse ônibus. Cadê o Gutinho, seu chefe? Eu quero comprar este lugar. Eu acho que ele deve falar mais nada com essa voz. Ele não tá à venda, não, filho. Você pode ficar com esses... O cara tá com dois sanduíches na mão, que é mais. Meu Deus do céu, hein. Quero um tamanho... Olha aqui, moço, que legal. Fila número um, fila número dois. Fila número três, fechada por falta de funcionários. Fila número quatro, fechada por falta de funcionários. Realmente o Gutinho falou. É verdade, mas... É, moço, pelo jeito, a gente vai ter que ter um trabalho aqui. Aguenta aí, galera. Pelo jeito, a gente é o caixa e o cara faz a comida ao mesmo tempo. E o cara que entrega a comida ao mesmo tempo. A gente é tudo. Meu Deus, a gente é o garçom, a gente é o caixa e a gente é o... A cozinha aqui no... Bom, a gente tem alguma coisa aqui no... Nada, não tem absolutamente... Ó, tem batatas fritas aqui. Temos biscoitos. Pelo jeito, tem um sanduíche aqui no micro-ondas. O drive-thru, pelo jeito, tá fechado, né. Aqui tem um sanduíche aqui pra gente descongelar. Pelo jeito, tá tudo pronto. Ó, o refrigerante. Vou até tomar um pouco de pés. Aqui tem várias e várias coisas. Mike, vamos ver. Ó, tem refrigerante mesmo. Vamos, então, conferir a lanchonete aqui do Gutin. Pra gente, pelo menos, então, saber mais ou menos o que a gente vai lidar nesse dia, né, moço? Vamos lá, então. Sim, vamos ver chegar aqui os corredores e tudo mais. Olha aqui, ó. Tem alguns que nem esse aqui, ó. Tem uma coisa aqui, refrigerantes. Pegue apenas um de cada vez. Muito refrigerante mata. Rapaz, é verdade. Mata mesmo, hein. Pegue um refrigerante... Mata nada, sou. Mata nada. Mata nada. Para de botar o... É meu, é meu, é meu. Para aí, vou devolver pro senhor, então. Eita, meu Deus do céu, você vai tomar todo o sanduíche mesmo, de refrigerante? Como que é o sanduíche, ó. Poco comendo aí, ó. Rapaz, eu acho que ele come tudo sem, toma tudo sem mesmo. Enfim, você quer ir no segundo andar, que é a festa, ou quer ir no primeiro, primeiro? Vamos aqui no primeiro, primeiro, né, pra ver o que tá acontecendo. Ó, não vamos anotar pedido. Galera, por enquanto, sem anotar pedidos, ok? A gente só tá dando uma conferida no lugar. Não faz sentido isso. Rapaz, por que esse povo tá dançando aqui? Não sei lá, tô feliz. Ih, a área de fora fechada. Consulte o gerente pra mais informações. Nós temos que curtir a galera. A gente é o gerente, a gente é tudo aqui. Pelo jeito, a área de fora tá fechada, mas é um lugar bonito pra comer, hein? Caraca, olha, o Gutin sabe realmente fazer seus ambientes, hein? Bem bonito mesmo. Olha essa árvore aqui, bonita e tal, bem artesanal, que parece. Caraca. Enfim, né? Nossa, aqui é um drive-to-door, mas agora foi pra perceber, percebi, hein? Tem a pista aqui pro carro passar, e lá do outro lado tem a... Onde ele pega a comida e paga. Sim, muito legal. Eu gosto do restaurante do Gutin, sinceramente. Por mais que o Gutin tenha dado uma mancada com a gente, por, tipo, se não tivesse sumido nada e deixar a lanchainha inteira dele pra gente cuidar, é um restaurante muito bem feito, lanchonete. É bem feito, né? É bem feito, qualidade, mas vamos ver a comida depois, né, aqui. É, vamos ver o que a gente vai anotar os pedidos. Enfim, vamos conferir então o segundo andar, que é... Meu Deus, o que é isso aqui? Quanto bagunça aqui. Isso aqui é bagunça. Eu tô ficando nervoso, hein? Não gosto de bagunça não, hein? Também não, hein? Isso aqui é avião de papel, velho. Nossa, mãe! O que é isso aqui? Olha isso aqui, tem os presentes na mesa, brinquedo no chão, papel. Nossa, que eles aqui, meu Deus, tem um... É meu coração, é meu coração. Isso aqui é um tigre. Já já vou mostrar meu rugido pra você. Errei mesmo, moço, mas eu não gosto de bagunça. Ó, daqui a pouco a festa vai começar. Peraí, a festa nem começou, Mike. Meu Deus. O que você fez? Estou vendo gente morto? Tive um ataque, tive um ataque. Meu Deus. Eu não sei o que esse cara vai falar aqui, vamos ver aqui. Parabéns vocês que estão ali em cima. Já vou mostrar meu rugido pra você, meu Deus. Isso não, falando sério, odeio meu trabalho. Eu também, se eu fosse um ursinho que dera... Um tigre, na verdade. Você tá sentado... Peraí, vamos recrutar isso pra ajudar, gente? Porque, pelo amor de Deus, hein? Melhor não, Mike. Se eu não me engano, ele tá fantasiado de tigre pra alegar as crianças com o seu tigrão aqui do lado, ó. Então... Ih, rapaz. Ih, é que é o tigrão que parece o ursinho puro. Enfim, vamos deixar isso aqui de lado, vamos fingir que nada aconteceu. Vamos voltar, então, pra cozinha ou já anotar os pedidos, Mike? Eu acho que a gente deve anotar os pedidos. Vou anotar lá de baixo primeiro pra as crianças. A criança não tem fome, não. É, a criança tá brincando também. Pelo amor de Deus, que brincadeira, hein? Nossa, vamos embora. Nossa, tem que limpar aqui, hein, rapaz. Tem que guardar esses aqui depois. Nossa, tem que limpar isso aqui, vai dar trabalho, então, hoje o trabalho. Cadê o lixo? Cadê o lixo? O lixo, Mike, tem aqui na lateral, ó. Eu vi um aqui na lateral, ó. Vem cá, Mike, vê isso aqui, ó. Não tem lixo no... Tem nem lixo aqui na cozinha, hein? Ah, tem um lixo aqui, ó. Aqui tem lixo, ó. Guarda aí no lixo. Vamos lá, então, começando. Todo mundo junto, vamos ver esse cara que tá em pé. Não enche. Poxa! Caraca, você pensa, o que que é, fi? Eu enchi, eu enchi, você põe embora. Mike, mas, calma, calma. Tô ficando bravo, hein, igual a gente. Mike, o cliente sempre tem razão, Mike. Todo mundo fala. Tem razão, não. Você não tem razão aqui, não. Ok, moço. Você me respeita. Ok, moço, nós vamos te encher. Mike, o cliente sempre tem razão. Opa, boa tarde. Quer sentar? Não quero nada, eu só estou passando. O cara vai passear numa lanchonete. Você quer uma passarela, homem? Você acha que tem uma passarela que você quer passeando aqui? Ah, achei. Né, então, enfim, vamos ver esse cara aqui que também tá em pé. Ahn, parei de entregar cartas para ver como era aqui. Muito bom. Boa, você quer alguma coisa? Tá servido? Enfim, ele vai só falar isso pelo jeito. Ok, vamos então deixar ele só falar isso. Essa mulher em pé, você acha que a gente conversa com ela? Deixa eu ver, esse povo em pé. Cadê o Gutim? Adoro aquela voz dele, hein? Oi, gata. Eu não sou o Gutim, mas eu tenho a voz dele. Eu também tenho, gata. Se você quiser, eu falo o Gutim o seu dia inteiro, hein? Tá bem, pelo jeito que ele só fala isso, hein? Bom, tem várias outras pessoas sentadas aqui, mas vamos perguntar para elas em pé, pelo menos só para a gente resolver essa questão da galera em pé. Pô, moço, você precisa de alguma coisa? Me dá um x-burgui. Meu Deus do céu. Moço, primeiro, o senhor poderia sentar na mesa para a gente começar a efetuar, no caso... Peraí, ô senhor. Você quer um x-burgui, você tem que pagar, né? É, então. Você? Nem... Eu só quero um x-burgui. Enfim, quando você sentar, a gente serve, porque em pé não tem como. Eu acho bom, mas que eu não sei muito bem como funcionar. Eu não sou bom para trabalhar em restaurante, não. Eu também não sou bom, não. Vamos começar, então, pelos primeiros aqui. Enfim, ouro lá nas crianças. Nas crianças não, né? É o último, né? Vamos começar com as pessoas aqui, ó. Deixa eu ver o que esse cara aqui quer. Opa. Estou bem cheio, não aguento mais nada. Ok. Então, tudo bem, senhor. Será que a mulher quer alguma coisa? Estou bastante cheio. Obrigado, não quero nada. Ok. Então, primeira mesa, mas que ninguém quer nada. Vamos ver o que é nada aqui. Vamos ver o que é nada aqui. Opa, boa tarde, mulheres... Mulher e homem, casal, o que vocês querem? Estão servidos? No momento, eu não quero nada. Obrigado. Caramba, tá bom. Ninguém quer nada. E o senhor, você quer alguma coisa? Só estou curtindo... Só estou curtindo com minha namorada no momento. Não quero nada. Pelo amor de Deus, ninguém quer nada, não? Bom, pelo jeito, ninguém quer nada, mas vamos ver para essa outra mesa. Talvez alguém queira aqui. Opa, quer alguma coisa, senhores? Não quero nada. Meu doutor, isso aí, você? Aqui vende doces? Não, né? Então, não quero... Não quero, obrigado. Ninguém quer nada. Alguém quer alguma coisa? Eu estou ficando... Eu estou ficando estressado. Opa, suco de maçã, por favor. Mike, ele quer um suco de maçã. Ok, senhor, a gente vai pegar o... Vou pegar o suco de maçã. Vamos pegar o suco de maçã. Ah, você vai pegar onde? Pelo refrigerante ou você vai pegar pela... Por onde vai pegar? Ah, refrigerante e suco é a mesma coisa. Deixa eu ver se está aqui. Grapefruit, ferrissada. Creeping, rapaz. Vamos lá. Suco de maçã. Deixa eu ver se está por aqui. Mike, pelo amor de Deus. Mike, vai pegando o suco de maçã que eu já vou aí, tá? Ele já leva para ele, ok? É o moço da mesa... Uma, duas, três... Enfim, a mesa. Você sabe qual é? Eu vou perguntar para o... Opa, o moço quer alguma coisa também? Não quero nada. Valeu aí, fera. Fera? Enfim. Vamos perguntar para esse cara. Jovem atendente, não quero nada no momento. Tenha uma boa vida. Nossa. Ó, o suco de maçã servido aqui, ó, senhor. Aí, boa, Mike. Boa, 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 boa. Já serviu uma pessoa, então. Tudo bem. Esse aqui quer alguma coisa? Quero um bolo de chocolate, mas com muito chocolate. Adoro. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vamos pegar, então, um bolo de chocolate para você, moço. Já voltamos, então. Moço, tem bolo de chocolate que a gente vai ter que fazer? Onde tem? Ih, rapaz. Espera aí, moço. Onde tem um bolo de chocolate, hein? Onde? Vocês sabem onde tem um bolo de chocolate? Onde? Lá na festa das crianças. Meu Deus, Mike, você tem certeza? Eu não vi bolo de chocolate lá, não. Elas nem viram comida, hein? Vamos subir aqui. Mike, eu acho que não tem bolo de chocolate lá, não. Será? Não, pelo jeito, não tem, não, hein? Caraca, moço. Chegou a hora. Eu acho que deve ter na geladeira, provavelmente. Aqui, ai, vou gostar. O Tim deve ter deixado tudo preparado, pelo amor de Deus. Bolo de chocolate, Mike, a gente tá procurando bolo de chocolate. Aqui, ó. Aqui, ó. Chocolate, sprinkle cake. Esse bolo de chocolate aqui, Mike, grande, hein? Caraca, vou lá levar pra ele. Vamos lá, então. Cuidado, vamos lá, então. Opa, licença, galera. Atendente que atende muito bem. É difícil, hein? Só tem duas pessoas aqui, hein? Né? Opa, moça, seu bolo de chocolate tá servido. Deixa eu quebrar esse prato, porque não cabe no prato. Você quebra nessa mesa aí? Aí, boa. O bolo de chocolate gostei. Espero que gostem. Tá atrapalhando a visão, ó. Deixa eu experimentar, se tá docinho. Eu não consigo experimentar, porque eu não tô com fome, mas, enfim. Cara do cara, tem que alguma coisa? Me deixe em paz, ou terei que usar um dos meus golpes em você. Ih, cara brava, hein? Vamos ter embora. Não bastava, né? Enfim, vamos lá, então. Se é que esse homem de idade aqui quer alguma coisa? Não quero mais nada no momento. Se eu comer mais, é perigoso eu morrer. Talvez, hein? É perigoso mesmo, hein? Eu acho que o pessoal lembrou de idade. Moça, eu vou jogar aqui algumas coisas na cozinha, no lixo. Vamos fazer o seguinte, Mike. Vamos voltar, então, pro segundo lugar. Ver se algumas crianças querem alguma coisa, depois a gente volta aqui de novo? Vamos lá, vamos lá. As crianças devem estar com fome, hein? Que criança. Só estou olhando, só estou olhando. Não quero nada por agora, ok. Tá bom, esse cara não quer nada. Vamos lá, então. Oi, crianças. Bom? Bom, você está bom, hein, menino? O que você menina quer aqui? Vamos ver. Tá aqui, vamos turmar. Olha aqui, o cara, olha aqui, olha esse aqui, Mike. Tá bom, sim, turma aí. Ih, moço. Mas esse cara falou uma coisa meio louca. Não quero comer, não. Fiz uma aposta com o meu amigo. Tenho que ficar 20 anos. Peraí, vamos ver de novo. Tenho que ficar 20 anos sem comer. Quero ganhar. Eu acho que você vai morrer se você ficar 20 anos sem comer. Sim, bota a gente que eu tô um suco de maçã. Bom, eu pego o suco de maçã dele. Vou tomar, então. Enfim, pra deixar ele com... Pode tomar, pode tomar. Mas o que você falou, moço? Que tá falando... Ih, que solete. Então, esse cara aqui, pelo jeito, é o aniversário deles, moço. Ah, isso é o Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. Parabéns pra mim. Tá, Pedrinho. Você quer alguma coisa? Eu quero meu bolo agora. Ai, cara. Moço, tinha um plano. O quê? Vem cá. Peraí, conheci as crianças. Pedrinho, vamos pegar seu bolo. Peraí, alguma... Enfim, depois a gente atende, meninas. Cuidado, moço. Cuidado, hein. O quê? O único bolo que tinha é aquele ali. Como é que tá? Você vai estragar o aniversário da criança? Eu não posso. Mas é que tá. Se a gente pegar aquele bolo, o cara do Karate vai dar os golpes dele na gente. É que tá. Mas é a criança mais importante. Do que uns golpes de Karate? A gente pode dar desculpa que o bolo tá estragado. Mas você acha que você vai funcionar? Eu acho que vai funcionar, hein. Ou eu posso cair em cima do bolo e falar que vai trazer outro e não trago. Bom, faz o que você quiser. Você tem duas escolhas aí. Escolhe. Qual que você acha melhor? Com licença, com licença, com licença. Opa. Eu vou ter que pegar outro bolo aqui porque acidentalmente eu caí no telhado. Esse é o seu bolo, então... Acidentalmente. Com licença, com licença. Eu posso servir vocês em mais alguma coisa? Não quero nada no momento. Obrigado. Boa! Então, excelente. Vamos embora daqui, Mike. Vamos embora daqui. Leva o bolo correndo pro Pedrinho. Porque se ele já fez um carro no segundo andar, se ele ficar bravo ele faz no primeiro andar. Ele faz na nossa vida. E ele pagou muito, hein? Ele pagou muito pra ficar aqui. Pedrinho, tu... Peraí, quebra aqui o prato. Mas aqui o bolo não cabe no prato. Boa, Pedrinho. Parabéns pra você. Nossa, o Pedrinho subiu. Pedrinho do céu, você vai morrer se for muito boa, né? Caraca. Mas e o Karateca, hein? Tem que ir lá um negócio com o Karateca, hein? Ele falou assim, ó. É meu aniversário. Cadê meu presente? É o bolo. O bolo é seu presente? É, o outro é esse bolo aí, mais que você. Enfim, vamos ver se esse menino quer alguma coisa. Não quero nada. Obrigado. Ok. Vamos ver se esse menino aqui. Opa, meninas, tudo bem? Tô jogando dama aqui, hein? Que ele já tá meio. Oi, moço. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Um atendente? Um atendente. Obrigado. Obrigado. E a menina aqui? Me deixe em paz, seu velho. Que velho? Que isso? Sou velho, não? Eu tô jogando xadrez, eu sou velho? Pelo amor de Deus. Fica sem jogar, o quê? Vou jogar nessa aqui. Jogar, não. Ok, Mark, ok. Cara, sou velho, não. Tá todo mundo ter um apelo direito servido aqui, moço. É, seguinte, vamos ver o outro. O que eu faço com essa? Pera, eu tive uma ideia, hein? Vem cá, vem cá, vem cá. O quê? Aqui, senhor. Você pode ficar jogando essa dama aqui, esse xadrez? Ih, tá do lado errado. Você pode jogar essa dama aqui enquanto a gente vai buscar a sua, seu bolo? Então, deixa o meu torto assim mesmo, porque é a nova técnica. E a gente já volta, né? Vamos então. A gente já volta. Opa, homem que me chamou de bom homem, enfim. Você quer alguma coisa? Não quer nada no momento, ok? Vamos ver. A gente já serviu aqui esse cara, mas esse aqui falou que não queria nada. Você quer alguma coisa? Não quero nada aí, não. Valeu, fera. Vamos ver se esse cara quer alguma coisa aqui. Eu acho que essa manhã aqui quer alguma coisa. Uma coca rapidex. Mas ele quer uma coca agora, Mark. Ih, rapaz, uma coca. Vamos pegar a coca. Ok, eu vou ver aqui. Pega uma coca pra ele. Você quer alguma coisa, moço? Só estou curtindo com a minha namorada no momento. Não quero nada, ok? Você quer alguma coisa? Vou querer uma perna de porco. Uma perna de porco? O que é uma perna de porco? O que é uma perna de porco? Vê se tem uma geladeira. Eu acho que é um rolo 3, não sei, não. Perna de porco. O que é uma perna de porco, Mark? Eu não sei o que é uma perna de porco. Peixe. Queijo. Não. Você não achou, não? Batata. Não. Achei. Baked hand. Ah, isso é uma perna de porco? Achei também. Nossa, aqui parece um pernizão, hein? Caraca, o negócio parece estar cru, hein? Enfim, se ela pediu isso. Nossa, que namorada com gosto diferente. Enfim. Eu... Aqui. Boa, Mark, isso aqui não é... Mark, é coca pro outro, Mark. Meu Deus. Ih, rapaz, mas se foi os namorados sem seus namorados. Não. Ah, é verdade, confundi. Perdoa. É que os namorados queriam a perna de porco. Isso eu me confundi. Mas beleza, servidos aqui, ok? Obrigado, moço. Vamos ver se alguém quer mais uma coisa, quer alguma coisa. Se estou bem-chinho, não aguento mais nada. Vou querer um X-Bacon. Como é que uma mulher quer um X-Bacon aqui, tá? Rapaz, moço, vamos pegar um X-Bacon pra ele. Da mesma número 1. Meu Deus. O quê? O que? O que aconteceu com ele? O cara morreu no meio do restaurante. O cara morreu no meio do restaurante. Ferrou. um médico mas pelo amor de deus mas que dá um jeito de chamar um médico mas que eu vou pegar o xd coisa que se alguma outra pessoa que alguma tem a maqui é xp com xp com xp com xp com o que o xp com eu tenho nada mas como que eu achar um xp com aqui e moçã do sábado de leitão xp com o tempo muito longo ter um xp com a gente acha que se vê que tá aqui achou a tampa da versão Inscrevaio quem Carlos invadida vai vai lá entregar que eu vou ver que eu vou criar um maison que chegou aqui liga para o senhor pelo amor de deus então moço vocês pediram xp com gente já tinha gavem a mesa não faz sentido mas bem está aqui xp producing uma coisa senhores um pernil de frango aqui vendidores ou se não vende eu acho mas o pernil 하루- printerado estrago já julgada vários já e para você aqui moço de idade que alguma coisa não quero mais nada no momento sua comero morro Eu sei disso É moça Cadê o Gotim? Não, tá aqui Não quer alguma coisa Não quero nada Valeu aí, fera O senhor Opa, o cara queria alguma coisa aqui, Mike Gostaria de um prato de sabedoria Com uma pitada de humildade? O que é isso? Esse cara aqui é o Paulo Coelho Não sei, entendeu? Enfim, me traz uma batata frita Ok Enfim, Mike Eu acho que todo mundo tá servido aqui Eu já vou ir na cozinha já, tá? Levanta O que tá acontecendo, Mike? Levanta, homem Levanta Tô passando O doutor liguei pra ele Ele falou que eu tenho que fazer uma massagem Só que eu tô dando certo É que que eu ia morrer Sai daí Eu vou ter que levar pra mão lá Não é exorcismo, não sei não Toma cuidado, hein Droga, eu não notei os negócios Agora eu não sei o que cada um quer Ferrou Você acha que é a batata frita Eu ouvi você falando aqui, ó Tem batata frita aqui, ó E ele queria um pernil de frango Onde é que é um pernil de frango? Ih, rapaz O velho queria um sabedorinho Mostra o que você pode dar pra ele Um livro Não, mas ele quer uma batata frita Era uma brincadeira Enfim, Mike Eu vou dar um pernil de frango também Pra esse cara aqui Isso aqui é panquecas, ok? Onde que tá a batata frita? Eu lembro que tava em algum dos... Que eu tava aqui nesse primeiro fogão Aqui, bom Vamos então pegar as batatas fritas Pra eu pegar pro homem que queria lá Continua tentando aí levantar homem Vamos lá então Eu vou continuar levantando Quem queria o pernil? Quem queria o pernil? Quem queria o pernil? Quem queria o pernil? Não lembro Eu não lembro quem queria o pernil Eu vou chutar aqui Essa mesmo que queria o pernil Ok, essa mesmo que queria o pernil Mike, ó O prato é nesse homem aqui, ó Esse aqui, ó Boa, boa Vamos deixar as batatas aqui Beleza Eu vou te dar o seu olho aqui Esse homem quer alguma coisa? Vou querer um sanduíche de queijo Obrigado, Mike Esse cara quer alguma coisa já Um sanduíche de queijo Rapaz, o que você tá querendo, hein? Vou dar esse homem aqui O que ainda tá acontecendo? Ele tá levantando? Eu tô ajudando ele, hein Boa, boa, boa Continua fazendo levantar É um sanduíche de queijo Eu lembro que eu tinha visto Aqui, ó Boa Ok, um de queijo Beleza, Mike Eu acho que eu servi todo mundo, moço Já que tá aqui embaixo Vamos ver as crianças Pela última vez E vambora daqui Não aguento mais não Vambora daqui Não aguento mais não, hein? Vamos fechar esse trem O sanduíche de queijo tá aqui servido Tenho um bom apetite de todo mundo, galera Vou dar no pé Vou no segundo andar Vamos lá, então As crianças querem alguma coisa? Elas querem alguma coisa? Acho que moço, pelo jeito não Vem com elas Eu dei o Pedrinho Só vim pela comida mesmo Falando nisso Quero panquecas Mas tem panquecas lá embaixo, hein? Quando eu crescer, quero ser igual a você, ok? Me deixe em paz, seu velho É, eu acho que ainda quer ser Panqueca, pô Vá na sala de batatas Não quero nada no momento Valeu, moço Enfim, Mike Só uma panqueca por aqui, Mike Deixa eu tirar isso aqui Tem panqueca que não tem? Tem sim, tá? Eu lembro que eu vi Eu lembro até que eu comentei que tinha panqueca Ah, panqueca, achei, achei, achei Achou? Panqueca com ovo Ok, Mike Então vem cá, Mike Vem cá Ó, a panqueca pra essa menininha aqui, ó Qual essa menina aqui? Essa menina pra fazer Com licença, moço É, aqui sua panqueca Eita, qualquer um Esse aqui é um suco, não Aí, ó Panqueca Aí, boa Boa, então galera A gente vai embora O Gutinho daqui a pouco Deve estar retornando Mas vambora daqui Vambora daqui O Gutinho derruma logo Lá os funcionários Moço que não aguenta mais Esse cara morreu, morreu Moço, progito até imove Eu acho que tem uma parada Subaco dele aqui, ó Eu debaixo do subaco dele Eita Tá mexendo, hein? Olha Enfim Moço, vai pro hospital Galera, vambora Tchau, moço, vambora Vambora logo Eita, você fechou aqui dentro Você quer me prender aqui dentro? Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Galera, vamos voltar pra casa Esse Gutinho maldito Ferrou a gente Mas eu gostei do subaco dele, moço Vambora Também gostei É bem bonito E um dia a gente pode retornar aqui Como clientes, hein? Sim, vambora, então Vai 3, 2, 1 Bora pra casa Ai, finalmente na fábrica Quem mais? Que não aguenta mais, não Nossa, o Gutinho Ah, quem tá aqui? Oi? Eita, você chegou, hein? Você está bem? Ai, Gutinho, chegamos Gutinho, não aguento Mas, nossa Eu gostei, Gutinho Sua estonete é bonito Sua estonete é bonito Sua estonete, não sei como o que é Eu gostei da parte das festas lá em cima O atendimento foi bem legal Galera Tem uma diversidade gigante, né? O estonete dele, né? Sim, Gutinho Mas, pelo amor de Deus Vocês têm que ser chato, hein? Não quis dizer nada, não, hein? Ah O povo é assim mesmo Vocês têm que acostumar Né? Mas, enfim A gente se deu bem? Foi um bom dia que a gente já entendeu, galera? Então Eu recebi as reclamações aqui Pesco, passou mal Tudo mais Vocês não ajudaram Não ajudamos? Ele desmaiou Ele queria comprar loja, Gutinho Sim, Gutinho Vocês riram da cara dele? Não Não Eu não rir da cara dele? Você riu da cara dele? Não, você riu, Mike Eu não, eu não Então, hoje a gente tá indo ali Boa noite pra você Foi muito bom O trabalho do seu restaurante E... Tchau E tchau Tchau, Gutinho Tchau Foi engraçado Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Mas, galera Esse vídeo de Shume Leves vai ficando por aqui Se você gostou desse episódio Deixe aí em favorito E confira na playlist Mais episódios de Shume Leves Recomendamos o episódio Five Nights at Gutins Onde eu e o Mike E o Gutinho Vamos jantar Dessa vez não somos atendentes E sim clientes No restaurante Na pizzaria Do... 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 Do Five Nights at Freddy's Né, moço? Sim, meu Deus Vamos ver Sim O Belen, olha Eita, tô um bicho aqui, hein Sim Mas é isso, então, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau Uh! Uh!